Então agora vamos pro futurão, porque eu ensino tudo junto que vocês sabem, então o verbo é use the computer, e se você falar use the computer on Saturday, parece que todo sábado você tá usando o computador, você quer dizer que você vai usar, I will use the computer on Saturday, então agora você vai meter o will, I will study, muito bem, o will é bem, o will com i é vou, I will study, futuramente a teacher mais rica vai começar a pôr legenda aqui embaixo pra vocês aprenderem como escreve, né? No momento estamos bem pobretas, então eu não consigo fazer legenda, a partir de 2020 vou ganhar as legendas, ae senhor, então a gente vai ficar mais fácil pra vocês entenderem, por enquanto eu tenho que ficar escrevendo aqui no papel, então I will study, I will dance, I will visit, e fala que dia que você vai, on Saturday, on Sunday, I will visit my mother, I will have you coming back, porque tem um aluno abençoado que liga pra teacher no meio da live, eu amo meus fãs, ok queridos, voltando então, Quando o aluno, quando o cara pergunta pra você, when do you faz, I faço, é o seu verbo, é verbo de rotina, when do you play, I play the piano on Saturday, é todo sábado que você tá lá playando, ok? When do you study, I study at 7 o'clock, parece que todo dia 7 o'clock você vai estudar, então cuidar, né? When do you watch TV, I watch TV em novembro, parece que é só novembro que você liga a televisão pra assistir, então se você quer dizer que você vai fazer essa ação, aí em vez de I watch TV, é I will watch TV. Em vez de will, u, som de u, I will, escreve will, fala u, al, tem que dar uma latida, aula de futuro aqui embaixo no feed, I'll dance, I'll play, I'll study, que dia? On Saturday, que horas? É 7 o'clock, que mês? In January, então voltando nessa pegada, vocês vão trabalhar focado em on e depois trava, on, in ou at, focado no que vocês estão perguntando de when, quando, e usando o mesmo verbo, se for no presente, I, verbo puro, se for no futuro, I will, eu vou, e verbo no passado. Dúvidas? Mandem as frases aqui pra teacher pra eu poder corrigir. Dá uma olhadinha. Dúvidas? 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 O que é isso?